A oportunidade que ele nos dá é estar aqui nessa manhã em Catu. Quero agradecer a presença de cada um de vocês, toda a comunidade aqui de Catu. E quero saudar e parabenizar por toda a sua gestão. Esse que com certeza sai com mais de 80% de aprovação, o prefeito gera. Saudar a primeira-dama, Jô. Pedir uma salva de palmas também para a primeira-dama. Saudar aqui o prefeito eleito. Eu não entendi por que pequeno sabe, você não é tão pequeno assim, mas... Cadê? É a correria. Então se prepare para correr, viu? Então, lhe parabenizar uma salva de palmas aqui para o prefeito também. Saudar e agradecer também toda a ajuda, parceria do deputado federal José Hildo Ramos. Deputado estadual Niltinho. Uma salva de palmas também lhe agradecer. Secretária Estadual de Saúde, Fábio Vilas Boas. A secretária Municipal de Saúde, Laína Passos. Secretário de Esporte, Trabalho e Renda, Davidson Magalhães. Secretário de Infraestrutura Hídrica, Leonardo Góes. Saudar os prefeitos aqui, Joaquim Neto, Dudu de Conde, Joaquim de Alagoinhas, Gracinha de Arassás, Duda Leite de Pujuca. Prefeito eleito de Crisópolis, Leonardo Dantas. Saudar aqui, prefeito eleito de Cardeal, Branco Salles. Prefeito eleito de Itapicuru, esse eu não conheço direito. Então, Moreirinha... Você está pegando o município todo arrumadinho, eu estou de ordem, né? Não reclame não, pois. Luiz Alberto, prefeito eleito de Olindina. Geraldo, vice-prefeito de Dias Dávila. Zé Filho, vice-prefeito de Olindina. Novinha, vice-prefeita de Crisópolis. Saudar todos os vereadores e vereadoras presentes. Todos os secretários municipais aqui. Saudar todos os jovens. Saudar Breto. Beto, né? Freitas, ex-presidente da Catuense. Saudar o Major Snaio, em nome dele. Todos os soldados, sargentos e oficiais da PM e toda imprensa. Dizem, gente, com orgulho enorme. Eu primeiro quero... Ah, obrigado. Para a gente ganhar em público, a gente tem que abrir. Aqui a revista, aqui a... E aqui... Vozes nativas de... Gente, eu quero primeiro me dirigir aqui aos prefeitos, prefeitas eleitos. A gente já vai, semana que vem, começar a agenda. E... Para atender os prefeitos e as prefeitas eleitos. Vamos começar de forma intensa aí, atendendo. E eu quero desde já falar com vocês que eu valorizo muito e prestigio muito a formação de consórcios regionais. Tanto os consórcios de saúde, como o consórcio de infraestrutura. E nós queremos, mais do que nunca, utilizar em 2021 a ferramenta dos consórcios como a ferramenta de ação municipal, de ação nos municípios. Então, aí vocês podem agendar e ir a partir de segunda-feira com a Elisa lá para a gente atender. E tanto nós vamos fazer reunião com cada território, com os respectivos consórcios, como também atender individualmente os prefeitos. Quero, hoje aqui, nós virmos aqui nesse, eu diria penúltimo dia, né, do ano, para entregar algumas unidades de saúde. São três unidades básicas de saúde entregues no dia de hoje. Você já está com 100% de cobertura? 85% de cobertura. Então aí, prefeito, a meta ficou mais fácil para você. Só falta 15% agora, para você chegar aos 100%. E isso é importante porque eu gosto de reforçar aqui os blogs e sites que estão aqui, rádio, para a gente ajudar a conscientizar a população. Porque normalmente quando a gente fala de política pública de saúde, ou fala de saúde pública, tem gente que imagina logo, vem na mente a imagem de um hospital. E eu digo sempre que o hospital é para tentar tratar uma doença ou recuperar de um trauma que a pessoa teve. Ou eventualmente uma maternidade para ter um neném. Mas o ideal não é que a gente tenha como referência de saúde um hospital. Saúde significa ausência de doença. Então, para a gente evitar que a máquina dê defeito, é preciso fazer revisão periodicamente. Não dá para esperar a máquina pifar para depois consertar. Tem gente que tem carro, às vezes carro novo, com essa filosofia, né? O cara não leva nunca para fazer revisão, só se lembra que o carro precisa de revisão quando ele quebra no meio da rua, no meio da estrada. No ser humano, às vezes não dá tempo de recuperar, não é não, Joaquim? Você que é médico também? Quem não faz manutenção, às vezes não dá tempo de levar para a oficina depois. Tem que levar para o cemitério. Então, é importante, e eu digo sempre, porque o posto de saúde é o primeiro atendimento. É quem garante o monitoramento, a revisão da máquina, para saber se a máquina precisa refazer a dieta alimentar. Se precisa fazer mais exercício físico. Se precisa fazer algum exame para diagnosticar alguma doença. Então, eu reputo como a principal unidade de toda a estrutura do edifício da saúde, o pilar fundamental é o posto de saúde da família. E depois do posto, nós estamos concretizando um marco histórico na Bahia, que são as policlínicas regionais, para atender a população e concluir o diagnóstico que o posto de saúde inicia. E com isso, eventualmente, completar o tratamento ou a intervenção hospitalar, cirúrgica, que o paciente precisar. Então, eu quero parabenizar a Gera aqui por essa determinação, essa atenção. Desejar aos novos prefeitos que deem prioridade a isso. Se aqueles que estão ainda com percentual baixo de cobertura nos procurem, nós temos interesse de apoiar, de ajudar com recursos para a construção de unidades novas. E, eventualmente, quem tem a unidade improvisada, que paga aluguel, se não atende bem a população e ainda gasta dinheiro, de forma desnecessária. Nós temos interesse para reforçar a atenção básica e, com isso, melhorar a eficiência do sistema de saúde. Então, hoje, nós entregamos aqui três unidades numa parceria com o Recurso Estadual e Recurso Municipal, que passa a atender a população a partir de agora. Estamos entregando também a reforma desse estádio, onde nós colocamos aqui, juntos, governo do estado e prefeitura, um milhão e cento e dois mil reais, com gramado, cobertura aí de parte da arquibancada, enfim. Essa melhoria toda que vocês estão vendo aqui e, depois de fazer esse investimento todo, o prefeito ainda perde o pênalti. Não consigo entender o negócio aqui. Parte mais fácil, ele bota por cima da trave. O cara correu com um estilo de jogador, mas... Alguém me disse que ontem também você perdeu outro pênalti. Então, imagina, não está saindo com a marca, não? Amanhã tem outra quadra para inaugurar? Conversa com o goleiro antes aí, né? Então... O secretário Davis me soprava aqui que, com esse investimento, a gente chega, esse ano, a marca de 30 milhões de reais aplicados na área esportiva do estado da Bahia. Ontem eu inaugurei um complexo poliesportivo, em Conceição do Coité, esse com recursos da educação, para a gente poder estimular o esporte. Eu digo sempre, disse ontem, eu vou repetir hoje. Muita gente, quando fala em segurança pública, a imagem que as pessoas têm na mente, ou é de uma viatura, de uma delegacia, ou de um presídio, ou de armamento. E eu gosto sempre de dizer que, quando eu falo de segurança pública, a imagem que vem na minha mente é de uma escola, de um campo, de uma quadra, de um teatro, de espaços para educação, esporte, cultura e lazer. Isso é que tem capacidade de tirar a nossa juventude do caminho errado e colocar no caminho certo. de fazer com que os nossos jovens encontrem o caminho do bem para queimar a adrenalina, que todo jovem tem, para fazer a aventura que todo jovem gosta de fazer. E aqui é o espaço adequado para queimar a adrenalina, queimar emoções e queimar a energia da nossa juventude com a prática do esporte. Então, a Catuense, que no passado já deu, eu diria, alegria ao povo de Catu, e agora precisa se recuperar. E nada melhor como ter um campo para recuperar e estimular jovens a praticar o futebol, o esporte. Se a Catuense não se recuperar e aparecer algum jogador bom, por favor, em caminho para o Bahia, que nós estamos precisando muito. Essa aí! Essa aí! E está precisando. O Bahia e Vitória estão precisando muito mesmo, senão o bicho vai pegar. E aqui, portanto, nós fazemos essa entrega desse equipamento. Mas também tem outras entregas que nós não podemos visitar, que o tempo não dava. São investimentos na área de abastecimento de água em várias comunidades. E aqui, eu não vou citar todas, visitamos também a adequação e a implantação da unidade de parto normal no antigo prédio da UPA. E uma excelente ideia para dar funcionalidade, já que temos a emergência aqui do hospital. E é fundamental também que a gente estimule o parto natural, né? Infelizmente, depois de muitos e muitos anos, havendo um direcionamento para o parto cirúrgico, é preciso que a gente volte a criar instalações, o estímulo para a mulherada fazer o parto normal. Aqui também fizemos a recuperação da companhia independente. Entregamos o sinal de telefonia lá no programa Fala Bahia. Temos aqui projetos sendo executados, e eu peço ao prefeito eleito para acompanhar do programa Bahia Produtiva, e isso vale para os outros prefeitos também. Nós estamos aplicando em nosso governo 1 bilhão e 500 milhões de reais nesse programa Bahia Produtiva. E eu digo sempre, se alguém disser no município de vocês, ah, não se meta não, que esse é o programa do governo estadual, vocês digam assim, eu vou me meter, que quem pediu foi o governador Rick Costa para eu me meter. Porque o dinheiro não é meu, nem é de vocês. O dinheiro pertence à população. É um empréstimo que o Estado tomou, e o objetivo desse empréstimo é estimular a produção agrícola. E, obviamente, os municípios propiciam que nós tenhamos mais capilaridade. O governador não pode estar em 417 municípios ao mesmo tempo. Nem o diretor da Secretaria de Agricultura, nem o secretário da Secretaria de Desenvolvimento Rural. E, portanto, cabe sim aos prefeitos e prefeitas acompanharem e monitorarem. Porque o recurso pode ser estadual, mas a ação acontece no município de vocês. Então, eu estou pedindo a vocês que nos ajudem, ajude a população do município de vocês para esses programas darem certo. Porque, pela minha experiência na gestão pública, as coisas só dão certo quando tem gente olhando todo dia. Se não olhar todo dia e não empurrar todo dia, as coisas não acontecem. E aí, para os prefeitos que estão entrando agora no administrário, Infelizmente, tem gente que acha que a administração pública é mais fácil do que a vida privada. Eu reputo como o inverso. É muito mais difícil tocar a administração pública do que tocar uma empresa privada. Você, se tem uma padaria, tem uma loja, tem um empreendimento privado, você chegou. As coisas não acontecendo do jeito que você programou, você faz o que você quiser. A hora que você quiser, tira a bota que você quiser, no dia que você quiser. Na administração pública não é assim. Infelizmente, a forma de contratação de serviço público no Brasil precisa evoluir muito. Quando eu digo evoluir, é evoluir mesmo. Eu não quero me comparar com países que têm um desempenho social e econômico inferior. Eu quero me comparar com países do primeiro mundo. A forma deles contratarem, deles remunerarem servidor, deles tocarem serviços públicos. Que, infelizmente, na minha opinião, são muito diferentes e melhores do que a forma que a gente toca. Mas não está em nossas mãos a mudança desse marco legal. Portanto, o que está na nossa mão é a gente trabalhar com o que tem. E, portanto, ou vocês vão empurrar todos os dias, ou vocês verão que passa um ano, passa dois, e as coisas não acontecem. Então, por favor, me ajudem nesse programa. Anota aí, Bahia Produtiva. Eu tenho ação em todos os municípios. Se você já escolheu o seu secretário, já deve ter escolhido, de agricultura, chame ele, diga, o governador falou hoje para eu olhar isso. Eu quero que você tome conta. Veja aí, procura o secretário Josias, o secretário de Agricultura, e veja lá o que está fazendo aqui no nosso município. Acompanhe todos os dias para a gente poder fazer esse programa rodar. Aqui nós temos três contratos do programa Bahia Produtiva. Aqui também nós temos uma parceria com o prefeito, que é um empréstimo do Desembaía, no valor de 6 milhões e 800. Aqui na minha ficha tem que ser executado 50%, é isso? 50% já executado, então... Você já deve estar sorrindo aí por dentro, né? Eu não estou vendo, mas está sorrindo. O cara, o governador, está anunciando aqui que ele tem 3 milhões e 400 para iniciar o ano, não é uma coisa ruim, não, né? Para fazer asfalto na cidade, agradeço a gera depois aqui, né? Mas é isso mesmo. Eu acho isso positivo do ponto de vista democrático e responsável do ponto de vista de quem sai. Porque aquele tempo que o prefeito saía, destruía tudo, quebrava computador, arrancava tudo, para quem chegar e não encontrar nada ou encontrar destruído, ele não está destruindo para o prefeito que vai entrar, ele está destruindo contra a população. Então o cabra que faz isso, na minha opinião, não devia voltar nunca a ser prefeito. Então, quem entrega tudo arrumado, ainda entrega dinheiro em caixa, empréstimo contratado, acho que está pensando na população, não na sua vaidade pessoal, e está sem rancor pessoal, e está entregando o município arrumado para o próximo que vier continuar deixando assim. Então, pode sorrir que você vai receber aqui 3 milhões e 400, já iniciar o ano aqui. Isso não é ruim, não, eu acho bom. Fica aquela filosofia também que tinha no passado, ah, eu não vou concluir essa obra, porque foi o ex que iniciou. Ô gente, o dinheiro que está ali não é do ex, não. O dinheiro que está aí é da população, então não pode deixar a obra sem concluir, porque foi, você imagine se quando o Wagner entrasse, todas as obras que tivessem iniciadas, ele não tocasse. Estava tudo apodrecendo hoje, e quem estaria apodrecendo não era o dinheiro do ex-governador, era o dinheiro da população. Então, a gente tem que concluir e terminar as obras em andamento. E tivemos também aqui, visitando duas escolas estaduais, a escola Pedro Ribeiro, e nós vamos fazer um investimento forte lá, em uma reforma completa, e como nós estamos fazendo em todas as escolas, colocar equipamentos hoje que não existem. Então, além de reformar a escola toda, nós vamos botar ali uma quadra coberta, um campo de futebol com grama sintético, um auditório, teatro para a meninada, e dar um uso completo. Porque, na minha opinião, a escola tem que cumprir a função de, além de transmitir ensinamentos aos jovens, tem que cumprir a função de disponibilizar espaços para a prática esportiva, e para a prática cultural. Então, nós estamos construindo, nas escolas, um auditório teatro, que é um mini teatro, e também servindo de auditório, para que todas as práticas artísticas possam ser desenvolvidas lá dentro, assim como disponibilizar espaços também para o esporte. E, para isso, construindo equipamentos esportivos dentro da escola, inclusive com um gramado, um campo de grama sintético em todas as escolas do Estado. Então, lá nós vamos construir, deve estar fazendo a licitação agora em janeiro, e fui visitar também a escola Maria Isabel de Melo Góes. Não é isso? E que é uma escola muito, muito antiga, eu não gravei quantos anos, não tinha, mas 40 e poucos anos, 70 anos. Foi em 1949, então bem antes de eu nascer. Foi por Anísio Teixeira, que era secretário à época. Então, o prédio, por ser muito, muito antigo, não condiz com as condições e com o padrão do que eu considero que deve ser uma escola estadual. Então, quando eu cheguei lá, o diretor me entregou uma carta de pedidos de intervenção na escola, e eu disse a ele, eu não vou, infelizmente, receber sua carta. O que eu vou lhe dizer é o seguinte, eu vou construir uma nova escola para substituir esse prédio aqui. Então, de lá mesmo, nós já fomos olhar alguns terrenos, tem um que eu acho que se adequa perfeitamente, que é um que traz um terreno ali da Petrobras, junto, onde já era abrir uma casa da música ali, tem um campo de futebol no fundo, dá mais ou menos 12 mil metros quadrados. Então, eu quero anunciar que agora, no início do ano, assim que a gente resolver a sessão ou com a Petrobras ou com a Prefeitura, não sei, documento em nome de quem vai estar, vamos fazer uma pesquisa cartorial aí para ver como é que está o registro daquela área. Mas assim que a gente resolver, nos primeiros dias do ano, o documento da escola, nós vamos licitar, já temos um projeto padrão dessas escolas que nós vamos construir, então, faremos ali uma escola, hoje a escola ali tem sete salas, né? Então, nós vamos construir ali uma escola de 12 salas de aula, quatro laboratórios, quadra coberta, campus society, e, como tem três escolas aqui, se ali o espaço dela, vamos botar uma piscina também para servir a todas as escolas do Estado aqui em Itatúria. Porque nós estamos fazendo isso inicialmente nas maiores e médias cidades da Bahia, dotando, como eu fiz ontem, inaugurando um complexo esportivo lá em Conceição do Coité, que, como eu disse antes, para mim é fundamental ter a concepção de que nós precisamos oferecer todas as práticas esportivas para a juventude. Então, fazer natação não pode ser exclusividade de quem tem dinheiro para se associar a um clube ou para quem tem dinheiro de ter uma piscina em sua casa. Acho que a disponibilidade, a prática de todos os esportes, inclusive natação, deve ser, inclusive, para as crianças de baixa renda. Então, nós vamos... E essas estruturas que nós estamos montando nas escolas estaduais estará disponível também, evidente, com a devida programação para os alunos da rede municipal também e todas as cidades. Joaquim está me olhando lá, nós estamos montando também um complexo lá, já está em obra, nós estamos botando a piscina lá também. Por quê? Porque esses equipamentos são fundamentais. Eu repito, nós temos que sinalizar, dizer em voz alta para nossos jovens que têm um caminho do bem, que têm um monte de gente torcendo por eles, desejando que eles sigam o caminho certo e dando condições a eles, dando condições para eles trabalharem e crescerem na vida. Mas antes de encerrar, eu queria só aproveitar a imprensa aqui e mais uma vez reiterar, reiterar um apelo, um pedido que é sobre o coronavírus. Nós, graças a Deus, de todos os 27 estados do Brasil, nós estamos em segundo lugar como um estado de menor taxa de mortalidade entre os 27 estados. E, graças a Deus, nós não tivemos, diferente de outros estados, colapso no atendimento de saúde para os doentes de Covid até aqui. tivemos dois ou três meses críticos, maio, junho, junho. A partir de agosto, começamos a cair o número de contaminados. Chegamos a ter, no pico, 70 mortes por dia e caímos até o mês de outubro com um patamar de 20 óbitos por dia e caímos consideravelmente o número de contaminados. Infelizmente, a partir de novembro, nós começamos a ver a curva de contaminados e o número de óbitos subir novamente. Eu reputo como dois motivos básicos. Um, foi o próprio processo eleitoral que muita gente não se cuidou. E, segundo, eu diria que um certo cansaço da população pelas medidas restritivas. O povo foi cansando e ao cansar é como se você está numa luta de ringue, de boxe, lutando contra seu adversário. Você vai cansando e vai baixando a guarda e deixando o queixo exposto para receber um golpe do seu adversário. É isso que aconteceu ou está acontecendo. O povo cansou e baixou a guarda e ao baixar a guarda o vírus avançou. então é preciso a gente pedir e apelar uma motivação adicional da parte da população. Nós estamos perto se o governo federal atrapalhar menos. A gente está perto de acabar com essa agonia com a vacina. Então eu digo de atrapalhar menos porque se o Brasil hoje pelo desastre da condução do governo federal é o segundo país do mundo em número de mortes nós corremos o risco de ser o último a começar a vacinação. Porque o país campeão em número de mortes que é os Estados Unidos já começou a vacinar. Então com ele a gente já não concorre mais. Então olhando a lista de países que já iniciaram a vacinação Brasil aqui na América do Sul a maioria já começou Argentina começou o Chile começou e o Brasil está ficando para trás. É uma vergonha isso porque isso está acontecendo que nós temos um governo federal incapaz de governar o país e um governo federal que se sustenta na base da polêmica eu diria da pregação da ignorância da negação da ciência e está levando eu diria a um desastre não só do ponto de vista de saúde a um desastre do ponto de vista econômico e social o Brasil chegou a ser a sexta economia do mundo ali no quando o Lula terminou o governo o Brasil chegou a ser a sexta economia do mundo eu vi uma matéria hoje de manhã cedo que o Brasil deve fechar o ano como décimo terceiro ou seja é só caindo em tudo e o povo sofrendo aumentando o desemprego aumentando a pobreza extrema pobreza então se o governo federal atrapalhar menos a gente vai vacinar eu diria parte da população no primeiro semestre basicamente o povo da área da saúde o povo da área da segurança e aqueles que têm a sua saúde mais vulnerável ou seja os idosos e quem tem doença com potencial de complicar com covid então esse seria o público alvo inicial para serem vacinados no primeiro semestre e só no segundo semestre a gente iniciar a vacinação das outras pessoas que não estão nessa categoria então até lá nós temos que se cuidar e uma das medidas que eu peço aos prefeitos eleitos também e reeleitos que nos ajudem a manter a população motivada é o uso da máscara isso aqui eu não vou pregar que isso aqui é maravilhoso de usar isso não é bom de usar não vou negar mas isso é melhor do que o tubo se você precisar usar se isso aqui é ruim o tubo é muito pior a máscara no rosto não é boa mas o tubo na garganta é muito pior então é melhor usar a máscara do que talvez correr o risco de usar o tubo então peço a vocês que nos ajudem a motivar a imprensa também que as pessoas continuem usando máscara máscara não garante 100% de proteção mas garante uma redução bastante expressiva do número de contaminados e peço a vocês que me ajudem nos ajudem a que não tenha festa com multidão na virada de ano é evidente que abrir uma champanhe dentro de sua casa com sua família cada um pode e deve fazer ou brindar com o que quiser para quem não bebe com água com suco mas nós proibimos através de um decreto e a polícia infelizmente está começando a ter trabalho para terminar a festa e eu digo infelizmente porque às vezes é de pessoas muito ricas e que deviam pelo nível educacional ter mais consciência do que outras pessoas digo isso porque muitas vezes se uma pessoa dessa que é rica e que fica se ficar doente provavelmente vai ser tratado é alguns deles no Sírio no Einstein em São Paulo são os dois hospitais de maior referência no país mas o risco na verdade corre também quem está lá trabalhando de garçom quem está trabalhando na cozinha quem está trabalhando na limpeza dessas festas ou servindo essas festas são pessoas pobres que precisam inclusive trabalhar no Réveillon trabalhar todos os dias para dar sustento às suas famílias e na medida que tem essas festas essas aglomerações essas pessoas também estão expostas a pegar a doença e infelizmente entrar na luta pela vida se a doença se agravar então sei que cada um de nós gosta de festa eu também gosto gosta de dançar eu também gosto mas é melhor passar um perrengue de não ter uma festa na virada do ano do que ter que rezar todos os dias para um parente sobreviver no leito de UTI então peço a vocês essa compreensão nós estamos trabalhando para ter as condições se possível legais e judiciais se forem necessárias para o Estado da Bahia comprar vacina para disponibilizar para a população eu não gosto de retórica nem de bravado eu vou entrar na medida que as condições jurídicas estejam dadas para a aquisição da vacina se necessário for acho que o Anvisa para quem não conhece ou nunca ouviu falar e está ouvindo falar agora nessa sigla é a agência de vigilância sanitária durante muitas e muitas décadas a Anvisa foi respeitada no mundo inteiro quando eu falo isso independente se era no governo militar se era no governo dos tucanos ou em qualquer governo que passou não estou falando de questões políticas partidárias durante muitas décadas vários governos contribuíram para que nós tivéssemos uma instituição a Anvisa que é uma das oito mais respeitadas no mundo a Anvisa é muito respeitada no mundo era até aqui infelizmente esse atual governo que está destruindo muita coisa está conseguindo destruir a imagem da Anvisa repito que durante muitas décadas levou para construir uma imagem de seriedade hoje está sendo adotada uma postura politiqueira por parte da Anvisa que não condiz na minha opinião com a sua história e com a reputação que a Anvisa tem a Anvisa não deveria estar na minha opinião até porque a agência tem mandato não deveria estar se miscuindo nas disputas políticas partidárias ideológicas devia estar cuidando apenas da saúde devia apenas estar cuidando da ciência e não estar preocupada com questões políticas partidárias ideológicas mas vamos estar atentos monitorando dia a dia assim que estiverem dadas as condições se necessário for o Estado da Bahia vai à justiça para requerer autorização para adquirir a vacina e iniciar a vacina da população tá certo agora quero a ajuda de vocês incluir para explicar isso à população porque todo mundo eu vejo as vezes as pessoas falarem de vacina achando que quando chegar a vacina todo mundo vai ser vacinado de uma vez em nenhum país do mundo isso está acontecendo por quê? porque não tem vacina para vacinar todo mundo de uma vez nem em países ricos eles estão conseguindo comprar o suficiente para vacinar então todos os países do mundo levarão pelo menos 8, 10, 12 meses para conseguir vacinar a sua população então para quem já começou alguns estão anunciando que concluirão em setembro outubro novembro do ano que vem para nós que nem começamos ainda Deus sabe quando será o final então o primeiro grupo de vacinação serão vou repetir as pessoas que trabalham na área da saúde seja estadual municipal ou do setor privado as pessoas idosas ou que tenham doenças e as pessoas da área de segurança pública são as pessoas mais expostas que são os vetores de contaminação os principais vetores e as principais vítimas e só a partir daí é que nós iniciaremos os outros grupos a vacinação então para o primeiro semestre na minha opinião a posição mais otimista é que a gente consiga vacinar esse primeiro grupo no primeiro semestre e ficaria para o segundo semestre o restante das outras pessoas inclusive o governador que está também ansioso para tomar vacina mas eu estarei no segundo grupo previsto para o segundo semestre então gente no mais desejar que o ano 21 seja o ano da virada propriamente dita a virada contra o vírus e que a gente possa retomar eu diria o crescimento e desenvolvimento do Brasil que Deus nos abençoe muito obrigado vamos lá vamos lá para ovos oi 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 Obrigado.